Ei, cara! Ei! Porque café é assim, café! Então vai, para nós, para nós, para nós, para nós! Quer passear, amor? Hein? Liberdade? Hein, amor? Liberdade? Vamos lá! Liberdade, né? Vamos lá! Olha aí! Ah! Pronto! E aí? E aí? E aí? E aí? Priscil, para descer a ladeira! Filhão, ser pedra! Entra aí! Tchau! E aí, Starling? E aí, meu amigo? Vamos passear? Vamos passear? Vamos! E aí, Starling? E aí, Starling? E aí, Starling?